Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e... ...episódio real aqui no PVP do Steam. E hoje, no último episódio, não sei se vocês se lembram, eu... ...uma cabaninha de tete e fui... ...morto, né? Não fui morto, mas... ...mal que acabou tomando a localização da base, onde é que eu estava, deixa eu mostrar... Deixa eu ver aqui... Tá aqui galera, ó... ...o track que estava preso, esse daqui é o track que eu ia domar ele... ...mas a base dos caras aqui, ó... ...os caras fizeram a base... ...de que eu estava, eu acho que no mínimo destruíram a minha base, né? ...a lá, ó... ...adam suks, não sei qual é que é... ...é... ...e eu estou aqui tentando... ...os inscritos, cara... ...isso mesmo... ...como vocês falaram para mim... ...metralha... ...em... ...cara, esse vai ser o server dos inscritos... ...tendo com os inscritos... ...ah lá, o pessoal já está até conversando lá, ó... ...sou seu inscrito, ó... ...onata BR... ...deixa eu colocar aqui, ó... ...bora a tribo... ...opá, bora a tribo... ...galera, então eu vou colocar... ...todos na tribo, né? ...é... ...o pessoal que está jogando... ...parece ser muito gente boa... ...e mesmo se não for gente boa, cara... ...é uma tribo para jogar com os inscritos, tá? ...então não é nada... ...é... ...séria, no caso, né? ...ah, qual servidor... ...não viu o primeiro episódio? ...cara, se você não viu o primeiro episódio... ...episódio que está bacana... ...deixa eu fazer algumas ferramentas aqui... ...naquela casa ali, eu não estou nem vendo, cara... ...os cara foi e me jogou... ...a hora que eu entrei aqui no servidor, cara... ...tava... ...é... ...sido destruída, tá? ...e basicamente tudo que eu tinha... ...e eu vou destruir aquela casinha dos caras... ...não a casa... ...ainda tenho tudo de madeira... ...mas eu vou estar indo lá... ...deixa eu ver... ...ah... ...deixa eu falar aqui que o pessoal... ...estou na praia... ...na praia... ...aí galera... ...depois... ...um vídeo... ...capturando áudio dos inscritos... ...hoje é só para encontrar... ...os inscritos, tá? ...para a gente estar encontrando a galera... ...e... ...um vídeo com o áudio dos inscritos, tá? ...eu vou estar capturando áudio... ...eles falando o que acham no canal... ...a gente vai ter um... ...ai caralho... ...tilo, velho... ...tudo travado... ...o que aconteceu? Olha lá... ...o pessoal falou que tá chegando... ...beleza... ...ó... ...IDM... ...quem mais? ...o Nathan BR... ...a lá galera... ...e eu como eu havia prometido... ...que nós íamos jogar todo mundo junto... ...qual é o servidor metralha? ...é lá... ...é o servidor... ...233... ...é o server que a gente vai estar jogando... ...vou ter que pegar mais um... ...um barco cheio de itens... ...show... ...vamos lá... ...show... ...já entrou no server... ...e eles já estão mostrando que... ...jogar mesmo... ...eu gosto cara... ...de ter um... ...vamos dizer assim... ...mais... ...um pouco mais de... ...como que eu... ...contato com os inscritos... ...porque... ...isso daí que faz o meu canal... ...ir a... ...fundo... ...igual diz a turma... ...né galera... ...vamos lá galera... ...vou dropar isso aqui... ...possa ser que tem alguns inscritos que... ...que estejam apenas... ...sá... ...não estão querendo levar nada a sério... ...mas tem outros galera... ...que... ...o tio metralha... ...que querem... ...aparecer na série do tio metralha... ...tá... ...a gente vai estar trazendo aí para vocês... ...então... ...ah lá... ...tem umas quatro... ...vai na ilha... ...hã? ...vai na ilha... ...show... ...vai na ilha de... ...tem umas quatro células de Raptor... ...palavrinha básica que o tio metralha sempre fala... ...ahí sim hein... ...ah... ...eu vou ficar aqui na praia... ...parecerem... ...depois que eles aparecerem... ...vamos ver o que que vai acontecer... ...fica o seguinte... ...é... ...eu não sei cara... ...eu acho que eu... ...que isso... ...ah tá... ...é as coisas que eu dropei mesmo... ...eu achei que... ...o problema é... ...a fome cara... ...a fome que cai muito rápido... ...localização que eu estou... ...e eu não sei o que que vai acontecer... ...vamos lá... ...galera... ...eu espero... ...eu espero que vocês... ...deixar aquele likezinho maroto... ...aquele favorito... ...né... ...o principal... ...se inscrever... ...opá... ...olá o Rafael aí ó... ...vou colocar o Rafael na tribo... ...recutar para a tribo... ...o Rafael já tá junto... ...ah... ...tá me chamando... ...para algum lugar aqui... ...vamos lá... ...vamos lá... ...as pedras aqui cara... ...é... ...eu tô atrás... ...eu tô atrás Rafa... ...galera... ...já encontramos... ...mais um... ...mais um né... ...o primeiro... ...opá... ...e aí... ...tô atrás... ...ah... ...tá... ...o barquinho dele ali... ...ó... ...esses caras aqui... ... eles estão fazendo de tudo aqui ó... ...estão tamando... ...cadê o Rafa... ...sumiu... ...ó... ...são os bichos dos caras... ...o aqui ó... ...os Hunters... ...vamos lá galera... ...tô esperando aqui... ...deixa eu ver onde é que ele tá indo... ...de repente ele tá indo pra louco eles... ...ah... ...tá... ...vou colocar aqui ó... ...achei o Rafa... ...ah... 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 ...deixa eu marcar aqui ó... ...torre vermelha... ...pelo menos todo mundo vem... ...galera esse vídeo vai ser... ...pessoal mesmo... ...cadê o Rafa... ...cadê o Rafa... ...sumiu... ...cadê o Rafa... ...cadê o Rafa... Mano, quase... Ah, cachoeira aqui, ó Ele falou pra ir na cachoeira Show A gente tá aqui mais pra encontrar o pessoal, mano Encontrar a galera Algumas fundações Tem algumas coisas aqui que precisam ser Eliminadas Na hora que a tribo começar a crescer Lembrando que essa tribo É apenas O começo, né? Logo, logo a gente... Chique show? Cadê o Rafael, cara? Cachoeira Ele falou que é uma cachoeira, cara É de gelo É Cadê? Cadê o Rafael? Deixa eu ver aqui É, não dá pra mim tá atirando Do server, cara Eu acho que esse pessoal aqui Eu acho que tá predominando no server Porque eu acho que ninguém tá entrando Então o que que vai acontecer? Nós vamos entrar Cara, nós vamos entrar E vamos abacalhar esses caras aí, mano Deixa eu ver aqui Eu não sei se eu vou tá fazendo uma O que que eu vou tá fazendo, né? Mas vamos aqui Deixa eu pegar aqui alguma De item Pegar um pouquinho de fruta Porque senão eu vou morrer, cara A fome A fome aqui Mano, tá caindo Rápido, cara Tá caindo muito rápido a fome Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vamos colocar aqui um pouco Deixa eu colocar mais O bagulho tá complicado aqui O bagulho tá complicado aqui Deixa eu colocar um pouquinho mais de dano aqui Cadê o resto? Cadê? Deixa eu ver Ó o pessoal Tô aqui Pessoal, cara Ele aqui Deixa eu dar um Olha lá Todo mundo vai pra torre vermelha Então vamos pra torre vermelha Fica mais fácil, né, galera? Aqui, cara Tem um barquinho ali também Não sei de quem que é Pessoal E eu preciso pegar fruta, cara Eu preciso dar um jeito De pegar fruta Mano, tá Tá tenso Até achar o pessoal A gente estabilizar A base Lembrando que tem aquele castelo Ali em cima Ali Ah Pra mim, metralha Faz um castelo Metralha faz isso Metralha faz aquilo É complicado Tem jeito Deixa eu ver aqui Cara É É pra comer pouco, cara Vamos lá Depois eu vou voltar lá Cara, eu vou Vou voltar lá Naquela parte lá Onde é que eu estava E vou Vou destruir a base dos caras lá, mano Eu vi vermelho Eu tô aqui Olha o tamanho da base Olha o tamanho da base do cara, velho O cara deve ter feito uma base gigantesca ali Tinha a porra toda ali Deixa eu ver o pessoal Cadê vocês? Eu vou continuar pegando pedra aqui Pegar itens Bastante frutinha aqui, cara Porque a fome do cara aqui Tá uma beleza Não, o pessoal tá na praia aqui Ó, tamo falando que tá na praia Drop verde Drop verde Drop verde Pelo menos Próximo drop verde Ó, o Rafa morreu O Rafa morreu Mas tá difícil, cara Muito rápido Eu acho que o pessoal que tá jogando aqui nesse server Deve estar até meio assustado Tem BR aqui, cara Tem BR aqui Deixa eu ver aqui Tem um barquinho ali E eu vou continuar pegando frutinha aqui, galera Até eu recuperar Difícil Olha lá Tá morrendo muito Olha aí Pra ajudar ainda vem um filho da... Dilo Filha da mãe Cara, eu vou falar uma coisa pra você, mano Eu vou nascer aqui Nasço próximo ali da... Vamos ver Daquele lado Cara, tem umas... Tem umas... Aqui, cara Deixa eu ver Alguém drop verde Verde, galera Pelo menos ali é mais seguro Já eu já vejo Alguém Alguém vai lá Ah, tá Chorão não tá... Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Cara, muito... Tô cansado, hein A estamina... A estamina do bicho caiu aqui Caiu com uma beleza Temos um aqui Olha lá Tô na praia da torre Vamos lá então Vamos na praia da torre Vamos ver se a gente acha o pessoal Galera Eu tô aqui Só na corrente O pessoal tá comentando e tal Falando De como eu estou na tribo do Rafa Pode... Eu posso até tá saindo E o Rafa sendo o responsável pela tribo aí Pelo tudo Cadê ele? Cadê? Olha lá ele ali, ó Eu vou x... Segui ele aqui Vamos lá O barco chegando aqui, ó Tô vendo Olha o barco aí, cara Aí sim, hein, cara Olha Olha o tamanho do... Titanic ainda, hein Caraca, velho Vamos ver Ele vai mandar o convite Aceitaram o convite Vamos lá Vamos entrar na tribo dele Entramos Cara Galera Estamos aqui na tribo Né Do... Que eu acho que deve ser Deixa eu ver o nome dele aqui O cara Olha lá É ele mesmo O Chorão Estamos com o Rafa E vamos ver Como é que... Consegue fazer alguma coisa Deixa eu falar aqui pra ele Estou gravando Segundo episódio Vamos colocar aqui Opa, volta Segundo episódio Da série Por que que eu tô falando isso aí? Porque eles estão sem head Né Segundo episódio da série Estamos aqui, ó O cara já fez um barco Deixa eu ver Deixa eu ver o que que tem aqui Os part-item aqui Tem bastante coisa Ah lá Aí sim, hein Ah Define... Ah lá, tá O Natan Aqui pros caras aqui É... Quatro... Deixa eu ver aqui, ó Natan Onde você está Cara, aqui agora Vai ser mais ou menos assim Conversando com a galera Onde você... Tá Lá, Natan Onde você está Que nem no caso A tribo aqui é do Chorão, né Aí temos que ver Tem mais barcos lá e tal A galera está toda aqui Ó, o Rafael falou Galera, então basicamente A gente vai Gritos, né Não deixe Olha lá Tem uma base raidada Tem de tudo aqui, cara Tem mais um Coisa lá Bem Cara, base É o que mais tem Então PVP, tá Aonde Vamos jogar Ativo E cara Dá uma olhada aqui Vamos Vamos colocar Bom, deixa eu colocar A câmera assim, ó Ela aberta Deixa eu assumir a letra aqui Que isso aqui vai ser a A nossa Olha só que Tumbe meio da hora Aí Pneio Chorão Natan Rafael E a nossa É nóis Tamo junto Espero que vocês gostem Da série, galera Lembrando que nós Vamos estar aí Jogando sempre Sempre Mas Vamos fazer a diferença Nesse servidor, cara O servidor pode estar Tá com nove pessoas É Juntos aqui, né Deixa eu ver aqui, ó O pessoal tá Olha lá, bermulte vermelho Com bermulte vermelho É em um barco Tá Coordenadas mais ou menos Coordenadas Vamos ver aqui Beleza Vamos ver se ele passa E galera Deu um bom tempo Deu um bom tempo de vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem disse que o metade não joga Com os inscritos Aí, ó Tudo escrito, cara Chorando Rafael Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui, cara A gente vai O possível Pra tentar Jogar com todo mundo Aqui Da melhor forma É Onde a gente vai estar Raidando Onde a gente vai estar E vamos fazer E vamos fazer de tudo, cara Pra gente Jogar da melhor forma O barco tem nesse local, cara Tem muito barco, cara Tem muito É Oitenta e Três Meia três, cara Ele tá Mais Vamos lá, galera Olha só, cara Tamo aí, ó Fazendo a nossa Tombinei Ó, galera Em peso Com mais um vídeo Pra vocês E é Nói